Uma vez, há muito tempo atrás, eu estava jogando videogame com a minha irmã e nós tínhamos o Nintendo 64, daquele azulzinho transparente que parece que é feito de vidro e você pode ver os circuitos e parecia uma coisa super futurista na época. E por alguma razão, sempre que a gente ia jogar, a gente tinha que deixar ele no chão, mas tinha que... tinha o jeito certo, tinha que estar no chão e tinha que ser uma zona de passagem de pessoas, não sei porquê, a gente sempre colocava onde as pessoas passavam. E um dia, inevitavelmente, alguém bateu nele e o cartucho subiu, ele saiu do contato com o videogame. Então o que a gente fez? A gente empurrou ele para ele voltar para a posição que estava antes, só que aí o resultado foi esse na tela. Isso na época me deixou muito chateada, porque depois disso a gente não conseguia mais jogar. O Mario tinha ficado sem perninhas e ele parecia uma bolinha, acerração no cenário, a gente não conseguia subir escada, não conseguia entrar nas portas. E aí a gente teve que desligar o videogame e ligar de novo e aí depois estava tranquilo, o Mario tinha com as perninhas e tudo e conseguia pular. Só que esse bug, ele acontece em todos os jogos do Nintendo 64 e ele é causado pela falta de contato entre o cartucho e o videogame. Nessa época, os criadores dos jogos adoravam fazer easter eggs para as pessoas não acharem, tipo, para eles. Easter eggs tinha que ser uma coisa, um segredo impossível de ser encontrado. Então quanto mais difícil para você encontrar um easter egg, nessa época era melhor. Vamos falar do jogo do easter egg que é o Zelda Ocarina of Time. E agora vamos para as instruções para ativar o easter egg. Primeiro, vá ao Temple of Time com o link adulto e puxe o cartucho para dar aquele efeito. Não puxe muito, tá? Só um pouquinho e devagar. E presta atenção, quando ele começar a dar problema, aí você para de puxar e coloca o cartucho onde estava antes. O resultado é o mesmo do Mario, o link vai virar uma bolinha e vai ficar arrepiando na tela. E aí você executa uma série de comandos pelo controle. Se você fizer tudo certinho, vai abrir uma mensagem na tela. De cara surge a frase. O processador travou. Ai meu Deus. Seguido de números aleatórios. E eu te amo. Sério, o videogame diz que te ama. Uma sensibilidade que não se encontra em nenhum console da nova geração, né? E muito importante. Caso você gostou desse easter egg que ia tentar em casa, caso tenha um Nintendo 64, saiba que a prática de ficar mexendo no cartucho com o videogame ligado dessa forma pode danificar tanto o videogame quanto o cartucho.